O cara não conseguiu entrar ainda por causa do brilho do celular. Nunca deu mangana a troca do menino. Seja da vida inteira. Seja amor. Diz pra ele isso aqui é amor. Diz pra ele isso aqui é amor. Como é que é então? É o moleque do Xené. O moleque do Xené. O moleque do Xené. Jamais esqueceré. Do vidro que a torcida está batando. Com vocês, Thiago. Fala galera. Hoje trazendo como? Apresentação do Monstro. Thiago Silva não conseguiu ir pro aeroporto. Peço desculpas. Mas vou gravar tudo aí pra vocês. Em breve novidades com o nome do canal, beleza? Vamos que vamos. Hoje é rapidão. Hoje é bate e volta. Thiago Silva errei. Jamais esquecerei do mito que a torcida conseguiu. Vamos. Filhinha de lei. Não conseguiu entrar ainda por causa do brilho do celular. Eu tenho uma película e não tá deixando ler. Todo jogo dá. Bora correr. Eu vou achar um celular ali pra alguém me alugar, mané. Goçada. Thiago Silva errei. Vamos. Peguei o celular agora aqui, ó. Vamos ver se vai entrar agora. Se Deus quiser vai dar certo. Bora lá, bora lá, bora lá. Sorriso maroto. Ainda não tá cantando. Eu acho. Deve ser o Nino. Galera, depois de quase 20 minutos tentando, conseguimos o celular dele. Loguei a conta do sócio do celular dele. Obrigado, cara. Vamos, vamos. Vamos. Fixa a música. 10 reais. Ainda dois. Do que você dura? Eu não escondo de ninguém. Eita. É pra mandar pra ela. É pra mandar pra ela. O Vasco vai morrer. Vamos. Vamos dentro. Bora. É o... Vai, mãe. Você vai se falar? Não tá com a dela, não. 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 Cada um gato quer um rei. Menino cresceu, virou menino rei. Menino cresceu, mas conhece a sua lei. Tritando de bielas, conhece a sua lei. Não tem o meu mancada, troca do menino rei. O que é o que vai ser no cabelo? Menino rei, troca do menino rei. Jogando o caminho. Qual a probabilidade de nós pegar o caminho? Zero. Zero. É o meu filho Acabou Estão guardando camisa Estão guardando camisa Estão mais abertando Vou pedir para botar para a metade Agarra Agarra Música 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 beijar, beijar, beijar Já já vai chegar o sorriso só te implorou só te implorou olha lá, olha lá olha lá olha lá olha lá que eu queria desampar eu vou pincar logo na minha cabeça nada me interessa e claro só te implorou Música 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 para ir ao clube trabalhar e ajudar os nossos jogadores para que eles possam entregar a vocês o melhor. E o Thiago tem um carinho especial muito grande por todos os funcionários do clube que estão há muitos anos do clube. E ele me perguntou se o Jerônimo ia estar na festa. E eu não só fiz questão de trazer o Jerônimo para participar da festa conosco, como representando todos os funcionários do clube, eu vim aqui para dizer que é ele que vai entregar a camisa para o Thiago hoje na volta do Thiago para cá. Uma atitude bem fofa. Pacionado. Foi bem fofa. Vencer, vencer, vencer. O que deve ser amar, é melhorar. Já o seu lado vai acontecer. Vencer, vencer, vencer. Vencer, vencer. E oficialmente, quem é jogador do Fluminense? Nem dos meus melhores sonhos eu imaginaria um momento como esse. O meu último jogo aqui e oito, o meu filho Izago tinha 21 dias de nascido. Hoje ele tem 15 anos, prestes a fazer 16. E tenho certeza que essa memória, esse dia que hoje vai ficar marcada na história não só dele, mas como a de todos vocês. Obrigado, gente. Tchau, só um pouquinho antes aí. Chegou uma informação no meu ouvido aqui agora. Atenção, galera, torcida pro teu louco. Eu acho que é uma informação que tá todo mundo louco pra saber. Maraca! E aí, a gente tem um público presente? Temos sim, Gabriel! Aguenta o coração! Público presente, estabelecendo o recorde de maior apresentação de jogador da história do Brasil! Mais de 55 mil tricolores! Agora! Agora! Beleza da felicidade não pode chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode, na luna não pode correr Ninguém não poderia passar a vida que aconteceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A ajuda a saber quando tem que olhar Na vida é preciso aprender, se for eu tenho que lutar É Deus que é quando a gente tem que se dar Pega essa cabeça, mete o pé e vai ao pé Quando essa princesa embora Pode acreditar que um dia vai Suor vai chegar Fim de vídeo, família! Thiago Silva é jogador do Fluminense Meu monstro que despeca! É isso, deixa o like e se inscreve no canal O monstro voltou!